Hoje eu quero trazer aqui um debate essencial, que são os direitos das aposentadas e aposentados do nosso país. Em algumas sociedades, meu caro Chico Alencar, o envelhecimento é encarado com deferência e respeito. Envelhecer é até tratado como um sinal de sabedoria. Assim deveria ser. Nós temos a humildade de poder tratar as pessoas idosas com a dignidade que merecem. Pessoas que sempre contribuíram, tiveram uma vida de contribuição à sociedade. Lamentavelmente, não é isso que a gente vê quando se trata de políticas para os aposentados. Eu me lembro, o ministro da Economia do governo anterior, Paulo Guedes, chegou a dizer de forma preconceituosa que todo mundo quer viver 100, 120 anos, mas o Estado não consegue acompanhar. Eles tratam como se o idoso fosse um peso, um fardo para a sociedade carregar. E nós não podemos permitir esse trato e por isso eu quero falar aqui de três iniciativas legislativas nessa casa em defesa das aposentadas e dos aposentados. O primeiro é o PL que nós estamos apresentando que mexe naqueles empréstimos fraudulentos de financeiras e bancos para os aposentados, que é o famoso consignado que ninguém pediu. De repente, o aposentado vê que caiu um recurso na sua conta sem ele ter assinado o contrato, sem ele ter pedido e começam a cobrar as parcelas com juros escorxantes no mês seguinte. Para ele poder desfazer aquilo é uma burocracia, é um trabalho, horas no telefone esperando ter que ir até a sede da financeira. Pelo nosso projeto de lei, quem fizer um empréstimo consignado irregular para algum aposentado, a financeira vai ter que deixar aquele valor sem restituição para o aposentado. Aí eu quero ver se as financeiras e os bancos vão continuar fazendo essa fraude. Há também uma PEC protocolada nessa Casa, que é a PEC que proíbe o confisco das aposentadorias de servidoras e servidores dos municípios e estados, que foi uma avalanche de confisco que passou a ocorrer depois da reforma da Previdência de 2019. E há, por fim, o terceiro projeto, o PL 8949, do qual eu sou relator na Comissão de Constituição e Justiça, que dispensa o segurado do INSS e do BPC de refazer perícia médica para manter a aposentadoria. É desumano, Kizai. Um aposentado de 80, às vezes 90 anos, tem que ir a cada dois anos no INSS para poder refazer a sua perícia. O nosso relatório vai ser pela aprovação desse projeto. Os aposentados têm que ser tratados não como número, em planilhas, mas com dignidade, como pessoas que contribuíram para a sociedade e podem contar com o nosso mandato e com o pessoal nessa batalha.